No Brasil existe uma grande briga entre esquerda e direita, mas também um grupo grande que afirma não ser nenhum nem outro. Acontece que muitos sequer sabem exatamente o que é esquerda e direita. Confira como surgiu essa divisão, as transformações e o que de fato significa cada um dos lados. Você certamente faz parte ou já presenciou algum debate quente sobre esquerda e direita. Isso se acirrou especialmente nos últimos anos, mas o que posso dizer é que a disputa normalmente ocorre de forma muito superficial. Parte disso, principalmente, pela pouca cultura política existente. Não há um interesse muito grande em informar e ainda existem muitos políticos que fazem críticas infundadas para conquistar eleitores. E com isso, o que ocorre muitas das vezes é uma grande confusão. E é exatamente esta confusão que pretendemos desfazer aqui, assim também como mostrar como o conceito sofreu transformações com o passar do tempo. Essa divisão entre esquerda e direita é antiga e surgiu durante a Revolução Francesa em 1789. Só que na época a divisão ocorria entre liberais e conservadores. Os liberais eram os partidários da Revolução, os que já não aceitavam mais o regime de monarquia. Só que um ponto importante é que este grupo, que seria a primeira esquerda política, era na verdade a burguesia, que queria romper com o sistema no qual ela não tinha poder e precisava manter os privilégios da aristocracia e da igreja. E o motivo de ser esquerda é que eles sentavam à esquerda do orador nas assembleias. Já à direita eram os conservadores, aqueles que defendiam os interesses da aristocracia, da igreja e da sociedade de classe na forma que existiam. Só que com o passar do tempo, este sistema de monarquia foi caindo em quase todo mundo e o que se viu foi a chegada da burguesia ao poder. Neste momento, então, surge uma nova esquerda, seguindo influências como a do socialismo e o comunismo, que via que a estrutura de mundo não estava funcionando. Se antes eram os reis e a igreja que acumulavam riquezas, agora era a burguesia através da exploração do trabalho do proletariado. Com isso, surgiram novas reivindicações por mais liberdade, melhores condições e, a partir daí, uma parte do grupo que era da esquerda original, neste momento passava a ser conservador e queria deixar as coisas mais ou menos do jeito que estava, se transformando assim em uma nova direita. Só que até então, tudo se concentrava principalmente no aspecto econômico. A partir do século XX, vão aparecendo novas ideologias e também formas de governo, como o comunismo na Rússia e o nazismo na Alemanha e variações como a social-democracia. E o debate passava a não ser apenas econômico, mas também de liberdades sociais. E o que faz com que o cenário fique um pouco mais embolado. Exatamente por isso, é extremamente errado fazer comparações com a política de outros países. Por exemplo, pautas como legalização do aborto e de drogas, que aqui no Brasil são pautas defendidas pela esquerda, foram aprovadas na Europa e nos Estados Unidos por muitos políticos de direita. Assim como do mesmo jeito que reclamam da falta de liberdade em países governados pela esquerda, como falam da Venezuela, o mesmo problema é reportado em governos de direita, como na Arábia Saudita. Além disso, Portugal, governado pela esquerda, tem um regime totalmente diferente do da China, por exemplo, assim como governos de direita na Alemanha e na Ucrânia, são diferentes. Existem várias esquerdas e várias direitas, algumas mais extremas e outras mais próximas ao centro. E você mesmo pode fazer esta avaliação e saber em qual lado você mais se encaixa. Na questão econômica, a esquerda é a que defende o maior controle do governo, defende mais projetos sociais para o combate à desigualdade, a favor da estatização, ou seja, a empresa ser o Estado, ou pelo menos uma legislação mais forte que regula as empresas privadas para garantir boas condições aos trabalhadores e consumidores, defende impostos mais altos para bancar serviços gratuitos e pautas como a reforma agrária. Já a direita é a favor das privatizações do mercado livre, acreditando que assim os setores serão mais competitivos e a mão invisível do mercado vai agir para melhorar as condições de vida, assim como também defende menos taxações, porém com a grande maioria ou todos os serviços que são privados. Só que além da questão econômica, existe também o debate social. Aqui no Brasil, pautas como o combate à homofobia, ao racismo, à legalização das drogas, do aborto, à liberdade religiosa, de expressão e feminismo, são mais comumente vistas em partidos de esquerda, mas também podem ser defendidos por políticos de direita, assim como um outro político de esquerda pode ser isento nessas pautas ou até mesmo o contrário. Exatamente por isso, não dá para simplesmente ver apenas como esquerda e direita. A melhor representação é a deste gráfico, dividido em quatro blocos, com direita autoritária, esquerda autoritária, direita libertária e esquerda libertária. Você, inclusive, pode testar o seu posicionamento no link que deixo na descrição. Lá você vai responder algumas perguntas e verá qual você mais se encaixa. Se vocês gostarem do vídeo, no próximo eu mostro em que posição deste gráfico está cada partido brasileiro. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com